Se compro feijão me falta arroz, se compro arroz me falta açúcar Sou mais um nessa muvuca Quando tudo tem me falta gás, ainda bem que os vizinhos ajudam Que vida maluca, onde o pobre fica mais pobre, o rico, o mais rico, confusão, o povo evita Dinheiro pra gente é assim, que nem visita, tchau Onde o pobre fica mais pobre, o rico, o mais rico, confusão, o povo evita Dinheiro pra gente é assim, que nem visita, tchau Ai que saudade dele